Olá gente, hoje eu estou no meu pomar, na minha propriedade e é com satisfação que eu vou mostrar para vocês os meus pomares, onde eu faço minhas observações, minhas avaliações. Em primeira mão aí, um pequeno pomar, o meu primeiro pomar da variedade undatos, o meu primeiro contato com pitaia dentro de um pomar, de plantio. Isso já fazem 10 anos, minha gente. Vejam aí, à esquerda no vídeo, vocês vejam ali um pomar produtivo, bastante podado. E à direita, nós temos o meu novo pomar. Mas continuando aí na esquerda, vejam ali que eu tenho um pomar onde está roçado, ali eu tinha uma cobertura vegetal e já foi roçado. Todo o meu pomar hoje está com cobertura vegetal, né? E aí eu tenho trevo, tenho cornichão, tenho aveia. E bem lá no fundo, tenho uma experiência, depois nós vamos mostrar uma experiência com algumas variedades, né? E aí, ainda mostrando para vocês, o meu pomarzinho antigo, né? Que eu ainda tenho muito carinho por ele e ali eu passo horas fazendo minhas observações. Aqui, o meu mais novo pomar, a direita, né? Aí eu tenho um hectare aí de pomar, um pomar novo. Eu tenho quase que a totalidade dele, são variedades da polpa pigmentada, alto fértil. Eu tenho aí dois alinhamentos desses aí com a golden. E vejam lá a coloração, lá tem cornichão, tem trevo, tem aveia, tem a zeven, que eu venho dando cortes, né? Venho cortando. Já foi cortado algumas vezes. E aí eu tenho o meu segundo pomar. O primeiro, aquele que eu mostrei, o segundo é esse aí, ó. Um pomar, aonde também eu tenho uma mistura de variedades aí, onde eu tenho algumas observações também. E ali podemos ver também a massa verde, né? A massa verde da cobertura vegetal. Olha aí, estamos vendo, assim, que ele tem a sua cobertura vegetal, né? Foi recentemente podado, pomar muito bem podado. E aí o meu mais novo pomar. Esse pomar vai ser muito produtivo já esse ano, né? É um pomar que eu estou com um balanceamento nutricional bastante forte nele. Uma poda com poucos cladodes, que é a característica que eu acho ideal. Aí nós estamos comparando ele com o primeiro pomar, voltamos a ele de novo. Ali tem a mesa laranjeira e bergamoteira. Vejam aí, ó, o drone parou, está fazendo a volta, está mostrando lá o pomar novo, em vários ângulos, mostrando a cobertura vegetal. Então, minha gente, é com satisfação que eu apresento para vocês o meu pomar. Nesse pomar eu tenho partes que eu tenho, eu tenho aqui aproximadamente umas, tinham umas 20 variedades. E aos poucos eu estou eliminando aquelas que, com certeza, aqueles híbridos que nunca serão plantas produtivas, eu estou extinguindo, né? E substituindo por aquelas que são comerciais. São aquelas que eu posso indicar, que eu posso fazer observações positivas para a produtividade, né? É isso aí, minha gente. Então, está aí o meu pomar. Estou a serviço do canal do Professor Pitaia. Dê um joinha aí, compartilhe, e que você estará valorizando, não o professor, e sim a nossa Pitaia. Porque toda vez que você dê um joinha, que você apertar o sininho, você receberá a indicação de novos vídeos, né? Assim que sair novos vídeos, você vai ser avisado, né? E não fique com essas informações só para você. Compartilhe. Passe adiante. Que será um prazer, sempre eu estar trazendo novidades, estar com um bate-papo aberto, fazendo considerações sobre a produtividade de Pitaia. Grande abraço e vamos pitaiar! Tchau, tchau.